Alguma coisa cresce no meu coração E só quando crua Zé Piranha e Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi A pura poesia concreta de tuas esquinas A desiligância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim e para mim E a tua mais completa tradição Alguma coisa cresce no meu coração E só quando cruza Zé Piranha e Avenida São João Quando eu te darei frente a frente não li o meu rosto Chamei de mau gosto que vi de mau gosto mal gosto É que Narciso acha feio o que não é espelho E a mente a favor do que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não fomos mudantes E fosse o difícil que desce na paz E não conheça do que vem de outros sonhos E a mente a feliz que desce na paz E a felicidade aprende depressa a chamar-te de realidade O que és do avesso, do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas, nas milhas favelas Da força da crema que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas Deixe surgir teus poetas e cantos e espaços Boas oficinas e florestas, teus deuses da chuva Bala na América, de abrigas, antrópicas Do mundo samba, mas que o possível foi o que vamos ouvir E os novos baianos passeiam a dor Os novos baianos se podem, lutindo uma dor E os novos baianos se podem, lutindo uma dor E os novos baianos se podem, lutindo uma dor Bala na América, de abrigas, antrópicas Do mundo samba, mas que o possível é o novo quilômetro zumbi E os novos baianos se pode, lutindo uma dor Amém